O carro zero é vendido com desconto de 7% segundo dados da agência Autoinforme e a Fiat é a marca que tem os maiores descontos, 12,5% na média. E o Palio 1.6 de 16 válvulas é o carro com maior desconto. Ele é vendido por R$ 22.500, sendo que seu preço oficial é R$ 28.131, desconto de 20%, portanto. A razão desse grande desconto é a expectativa que o mercado tem em relação aos novos produtos, especialmente o Palio. A Fiat vai lançar o Palio 2001, agora no dia 22, com mudanças estéticas e também na motorização. E claro, o consumidor prefere esperar os novos produtos. Com isso, a procura diminui e o preço cai.